Bem-vindos catadores, hermanas e hermanos, companheiros de luta, latino-americanos, é preciso avançar, prosseguir na lida... Eu vou deixar aqui o meu recadinho sobre o Dia Internacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Cados. Hoje viemos aqui na porta da preceitura, né, reivindicar os direitos da cidade de São Paulo, como todas as cidades da América e do mundo hoje estão comemorando o Dia Internacional dos Catadores e estão fazendo o seu dia como um ato, um processo. Na minha visão, se você comprou uma garrafa d'água, você pagou pelo líquido, pelo braço, pelo rótulo e pela tampinha, ou seja, ela é de sua total responsabilidade. Você não tem como obrigação deixar ela na rua para a prefeitura levar. Adote uma cooperativa. Faça você a valorização do catador, população. Busque a cooperativa do seu bairro, busque a cooperativa da sua cidade, busque aquela catadora que está passando com o carro. Nós estamos organizados em um movimento, nós somos do MNCR e nós estamos por luta, né, por justiça, a gente está por igualdade, por direitos. Então a gente vem buscando nesses 12 anos políticas públicas de inclusão para os catadores de materiais recicláveis, né, pela não privatização do lixo, pela valorização do trabalho do catador, pela remuneração do nosso serviço. A gente está aí há 12 anos nos organizando. Somos catadores de rua, carrinheiros, catadores organizados em associações, em cooperativas, que temos evoluído nesses 12 anos. Nos organizando, atendendo em especial nesses últimos anos a tudo quanto a prefeitura tem nos pedido. Eles pedem, olha, vocês precisam se organizar, precisam formar cooperativa. formamos cooperativas. Ora, vocês precisam arrumar seus documentos. Arrumamos nossos documentos. Mas nós somos um coletivo. O que o Eduardo falou aqui é muito sério. Mexeu com um, mexeu com todos. Mas nós estamos no município de São Paulo, em várias cooperativas organizadas, prestando um serviço para a prefeitura de São Paulo. E nós aqui estamos organizados, estamos na rua, estamos juntos com o movimento dos catadores nesse dia de luta, porque a gente está sempre junto. Então eu queria deixar o recado para esse prefeito, para ele acordar, porque a gente não é bobo. E ele vai ter que responder. Se não responder no Tribunal de Código do Município, depois nós temos que caminhar para o Ministério Público, vamos caminhar para a defensoria, porque ele vai ter que respeitar. Nós que estamos organizados em posse movimento, nós que estamos sendo excluídos, temos que nos organizar. Nos organizando, nós nos organizamos ele. É isso aí, companheiro. Nós catadores e catadoras de materiais escravos do mundo inteiro e da América Latina, nós nunca não vamos desistir dos nossos objetivos. A luta é a mesma, a perseverança é a mesma, o que passa na mesma cidade é a mesma. Então, vamos lutar, se unir com todos os catadores e catadoras do mundo e o nosso dilema, se tocarem a um, tocarem a todos. Mexeu com um, mexeu com todos. Viva o dia internacional, o dia internacional dos catadores e catadoras de materiais escravos. Catadores, imobilização, unidos iremos resistir, com trabalho e organização, a nova sociedade construir.